Tem alguém que está pensando em você a todo instante, agora quem é essa pessoa, inclusive com letra inicial a gente vai saber agora, sem enrolação, direto ao ponto, você está aqui no Clare Evidência Online, a sua resposta será entregue agora. Respira fundo, se concentra, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais, assim seja, assim é e assim está decretado. Então vamos lá? Se embora junto, quem a todo tempo tem pensado em você, a energia da torre me fala de alguém que precisa falar com você e vem adiando essa conversa, mas não dá mais para adiar. E você sabe que essa pessoa está fugindo dessa conversa, você sabe, olha o chicote, você sabe, você está só esperando ver quanto tempo mais essa pessoa vai continuar enrolando para chamar você para essa conversa que é inevitável. A questão é, ela pode ter perdido tempo, se ela, se essa pessoa tivesse te procurado há uns sete dias atrás, seria outro, a conversa ia levar outro caminho, porque não depende apenas de você o resultado dessa conversa. Existem prazos e precisam ser cumpridos e outra, existe também a necessidade de comprometimento e essa pessoa não se comprometeu ao que era esperado. E não a energia de expectativa, esperado pelo que foi prometido mesmo, tá? Então eu vejo até mesmo quando essa pessoa vier te falar com você e procurar, eu vejo você sendo uma pessoa extremamente educada, tendo consideração, tá? Escutando o que tem a resposta, não vai dar para continuar, vamos encerrar o contrato, daqui para adiante não precisa mais preocupar com isso, A gente vai dar um jeito por aqui, agradecemos o serviço prestado, perdão, saúde, amém. Ai, saúde, amém. Ou até mesmo o fim do relacionamento. Você, quando você, a energia que tem aqui nessa mesa é, se é legado a sentimento, você já sabe da verdade. E a pessoa, ela sabe que você sabe a verdade. Ou ela vai tentar dissimular, ou exatamente essa demora desencanta você. E aí você olha assim, se com isso a pessoa agiu assim, imagina mais para frente. Quero não, desse jeito não quero não. Entende? Eu vejo muita praticidade da sua parte. Agora, ela tem pensado a todo instante, porque é uma situação que sabe que é inevitável ter que encarar. E sabe lá no fundo que perdeu o tempo da situação, perdeu o timing da situação. Tá? Eu vejo transformação, eu vejo evolução. Tá? E há uma situação sim, é um fato. O pensamento dessa pessoa, com relação a você, precede uma situação delicada, né? E que é iminente esse corte brusco, né? Essa necessidade de romper com essa situação, com esse alguém, né? Mas o resultado é benéfico para ambas as partes, de uma certa forma. Então, é melhor já deixar explícito do que ficar forçando algo que inevitavelmente, mais lá na frente, pode gerar mais desgastes e decepções. Agora, é preciso reavaliar, né? Tanto a vida, como as atitudes que são tomadas. Deixar o outro esperando, né? Isso não é legal, nem com você, nem com ninguém. Então, eu vejo essa pessoa também repensando, buscando uma elevação, buscando sabedoria, né? E vida que segue. Cada um tem a sua jornada de evolução, de aprendizado, né? Com toda certeza, se essa situação delicada tivesse sido com outra pessoa, talvez essa pessoa passasse por problemas muito maiores. Então, é aquela agradecer, né? Por não ter tido danos maiores, mas se ir em frente. Cada um na sua estrada, cada um no seu caminho, né? Mas é uma história, é um ciclo que se encerra, é uma história que se finaliza. É fechar o livro, né? Terminei de ler, cheguei ao fim e esperar um novo, era uma vez, em outra situação, com uma outra pessoa, com outro caminho. E tá tudo bem, porque eu não vejo fardo aqui, não, tá? Não há um fardo, não há um peso. Muito pelo contrário, há um esclarecimento. E assim, daqui por diante, cada um segue o seu caminho, cada um segue a sua história. Vamos ver a letra dessa pessoa aqui? Respira fundo e já decreta nos comentários. Porque a palavra tem muito poder. Eu sou grato por todas as bênçãos e abundâncias que já estão presentes em minha vida. Olha que decreto poderoso. Firma isso pra tua vida hoje e sempre. Eu sou grato por todas as bênçãos e abundâncias que já estão presentes em minha vida. Você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa abundante. Então seja grato por isso, pelo hoje e pelo agora, pra receber mais do universo. Decreta. Eu sou grato por todas as bênçãos e abundâncias que já estão presentes em minha vida. Letra inicial das pessoas aqui mencionadas, vamos lá. Temos o L. Outra energia que eu vejo aqui. Visita de alguém. Trabalha numa empresa, né? Onde você trabalha, onde você estuda. Ou alguém que já se formou, que já concluiu o curso. Ou alguém que já trabalhou no espaço, vindo fazer uma visita inesperada. É aquela visita assim. É legal rever, mas não precisa ficar muito tempo também não. L, Y, N, E, C, K, R, G, D. E, por fim, temos um B. Agradeço a sua presença, agradeço o seu like. Fica aqui com a gente, que a todo instante tem atualizações constantes. Se vocês puderem nos ajudar, clicando em compartilhar esse vídeo com alguém, agradecemos. A gente se encontra já já, numa próxima tiragem, aqui no Clarevidência Online. Ai, olha, eu ia fechar, mas peraí. Tem uma energia aqui de um ex. Um ex-relacionamento, tá? Que releu uma mensagem antiga sua. Mas foi muito por acaso. Não foi programado. E aí, inevitavelmente, acabou pensando em você. E vai passar? Vai. Quando dormir, acordar no dia seguinte. E tiver virada essa página, ok? Mas não vai te procurar por isso, não. Mas sabe aquela situação que você se vê de frente com aquele passado ali? Com uma situação, com um texto, com algo nesse sentido. Aí você lê, você... Aí ativou. Ativou a chave. Mas nada que uma noite bem dormida não resolva. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.